Muito bem-vindo ao site dos cursos VVR de violão e guitarra do professor Marcelo Ribeiro. Mas por que ter aulas com os cursos VVR? A experiência de mais de 30 anos do professor Marcelo Ribeiro, junto com a qualidade do método, preço acessível e o feedback sempre 100% positivo dos alunos, credenciam os cursos VVR como um dos melhores custos-benefícios para aprender com rapidez e qualidade. Material didático gratuito exclusivo, onde o aluno treina sempre junto com músicos, bandas e backing tracks profissionais. Método prático, organizado que demanda pouco tempo de estudo diário, pois é otimizado por um plano de estudo semanal disponibilizado em cada aula, onde o aluno saberá como estudar em cada dia da semana. Tem o objetivo de tornar o aluno independente de professores, para tocar, cantar, solar, improvisar e compor suas próprias músicas com a completa compreensão do instrumento.